Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, não tem mais nada, esse likezinho, esse joinha aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho, não custa nada de graça, tem vídeo todo dia, rapaz, vale a pena, esse canal aqui tá ficando bom, rapaz, o que eu tô fazendo não, mas ó, tem chão pela frente de conteúdo, bom, a gente vai continuar aqui no Hard Baby Frame, e eu vou ter que apelar pro Limbo de novo, né, infelizmente, que assim, como é espionagem, eu fiz na outra parte lá, várias vezes aqui, né, espionagem na lua, tá gente, como é percurso de aço, o que tem o que? Chance de drop, chance de mods, né, quase 100%, o dobro, praticamente, tá, só que aqui, gente, tem a lua, lua, vamos fazer primeiro assim, vamos fazer rapidinho essa espionagem, e eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui, tá, aí vocês vão ver o vídeo depois, tem gente que tá assistindo, o vídeo só comecinho, tá assistindo até o final, né, então, deixa seu likezinho, seu joinha aqui, opa, falo disso aqui, peraí, antes de mais nada, vou deixar o jogo solo, pra ninguém tá atrapalhando a gente, tá, bom, eu fiz já várias vezes aqui, fiz até um vídeo sobre isso, aqui, o que pode mudar, tem uma parte que a gente vai ter que matar os inimigos aqui, é, tem uma parte da espionagem aqui, quase sempre a gente vai ignorar, mas aqui, eu acho que são 4 inimigos que eu vou ter que matar eles, vai ser na faquinha, não deu do jeito, bom, aqui eu fiz várias vezes, tá, então aqui, eu vou apertar a ESC aqui, e, opa, em breve vai ter um, não, pô, já deixou o jogo, ah, tá, vou aqui apertar o shift, tá, e vamos lá, era bom pegar um pouco de mana, né, deixa eu pegar o shift aqui, eu tô precisando um pouco de, ai, tô precisando um pouquinho de mana aqui, ó, esquece a minha faquinha aqui, ó, faquinha, tá, é, tem que matar uns bichinhos aí, até encher minha mana aqui, vamos lá, porque se eu já pego um pouco de mana, eu vou afiar minha bichinha aqui, se o bicho pegar, eu, nossa, mas tem que, não sei se tem sentientes aqui, né, vamos lá, por enquanto, eu tô indo só na porrada, vamos lá, já poderia saber se eu tô tudo bem aqui com essa faquinha, né, essa faquinha tá legal, rapaz, só pra encher aqui, eu podia ter feito com um zendorik, né, e aí eu podia estar enchendo, mas, vamos lá, vamos lá, vamos fazer o ar, por enquanto eu não tô, não tô com o shift apertado, se eu apertar o shift, ó, ó, shift apertado, ele é de pouquinho, né, opa, se eu ver que vai pegar pro meu lado, aperto o shift, ó, opa, tá, todos, tô no shift, ó, minha vida, tá, pô, assim, minha vida, hein, bom, vamos lá fazer lá, eu vou abrir no baú, vai, vai ser mais fácil, tô achando que, é, ele tá, aqui nada me pega, ó, ficou isso aqui, ó, vou abrindo aqui, ó, assim eu vou pôr esse, opa, esse aqui não, bom, tá aqui, ó, esse aqui que eu vou te fazer, ó, abriu aqui, tá, e eu vou fazer aqui, vou ver se eu lembro ainda, né, eu vou vir aqui, ó, aperto o tiro nesse e venho nesse, é isso, ah, não, esse é o quebrado que eu não sei fazer direito, vou fazer o seguinte, vou partir pro que eu sei fazer, tá, gente, vou pegar esse aqui, cadê o, ah, não, esse é o normal, esse é o normal, tá certo, pera, deixa eu fazer o quebrado aqui primeiro, ah, não, tá certo, pera aí, esse aqui é o certo, é, esse tá certo, eu tiro lá, vem aqui, tá certo, só que assim, esses quatro bichos que eu usei matar, né, que vai ser mais difícil, vou apertar o shift aqui, ó, ó, todo limbo, tá, aqui eu tenho que ficar segurando, ó, vamos lá, e vou lá de novo, apertei, segura, opa, seguro, atiro, tá, aqui eu vou pular de novo, faz tempo, hein, gente, talvez, vamos lá, tiro, vou naquele, opa, ou não, vai, tudo bem, isso eu não posso, é, ó, de novo, vou dar um pulinho aqui, seguro, aperto, esse aqui é chatinho, não foi? Aí, ó, cola, filho, aí, aqui eu venho aqui e seguro lagartixinha nele, naquele, foi lá, segura aqui, aperto lá, agora vai lá, porque acontece, esse aqui é mais chato, mas é o que eu sei fazer, né, cadê, caçamba, eu tô conseguindo pegar na parede, não sei se é a pauta de prática, né, aí, vamos lá, esse aqui, esse aqui é mais chato, né, gente, não, 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 não vai lá, Ah, será que eu, só porque pulia ali e não foi? Ah, manda de novo lá, segura aí, peteca, gente, calma aí, um, dois, aperta, segura, botou no meio do mouse, um, dois, um, dois, ele escorrega, né, eu tinha uma coisa, um, dois, do teclado, segurou, pula ali, segura aqui de novo, aqui, segura de novo aqui, segura aqui, segura aí na parede, 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 olha aí, vem aqui, não, na última parte, desgraçado, vamos lá de novo, um, dois, nossa, meu, é que assim, ele devia ser uma coisa mais presa, né, porque ele fica ali, ó, já deu errado, vamos lá, um, dois, vem lá, cola, isso que eu sei fazer, hein, fiz isso aqui um monte de vezes, mas isso aqui é parte, tem uma parte lá mais fácil, que a pessoa fala que é por dentro ali, mas eu confesso que eu me enrosco, esse aqui, ó, tem outra maneira, tá, ai, ai, não é possível, vamos entrar pra parte mais difícil, é o que eu já ativei aqui, né, ai, a sombra lá era mais fácil que isso aqui, vamos lá, pula, cola, maldição, fazê devagar, fica aqui, colado, pula aqui, na viradinha, segura, vai ali de novo aqui, segura, 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 aqui, ó, pra trás, um pouquinho, habilitou, né, beleza, habilitou, tá, de novo aqui, aí, agora que é o seguinte, eu vou aqui, ó, uma coisa que é a hora, vem cá, aqui é só pular, na verdade, ó, pula aqui também, segura nesse aqui, esse aqui é o último, ó, lá, aí foi, né, abriu ali, beleza, abriu aqui agora, entra aqui, o que eu vou fazer aqui, gente, ó, vou tirar o shift, vou apertar o 4, desculpa, ai, o 2, e eu tenho que matar esse aqui, ó, é, minha arma vai ser no chinelo, esse foi, cadê o outro, acho que é o sentiente agora, tão parado, que eu tô congelado, né, agora esse aqui, esse aqui, e esse aqui, falta você agora, filho, eu tô tomando um cacete, mas, caramba, ó lá, olha isso, pronto, fez essa parte aqui, vamos ver se eu lembro aqui, tiro o 4, tá, aí daqui eu voltei aqui, tá, vou pra cá, não, não atira ali, tá, vou vir pra aqui, ó, isso, vocês lembram direitinho, e aqui eu vou invadir, show, esse eu acho mais, um pouquinho mais chato, tá, não sei se mudou alguma coisa, mas tá aqui, beleza, fiz essa parte aqui, agora vamos pro B, no B atira aqui, ó, peraí, atiro aqui, passo aqui, é isso, isso, agora vamos para o, vamos lá, agora vai para o B, show, vou pintar o chip de novo, tá, e vamos lá para o B, tem uma outra maneira lá, de fazer o A, mas, eu confesso que eu não, não lembro mais como fazer aquilo lá, é, aqui eu sei fazer, né, assim, né, aí tem essa parte aqui também de cima, né, mas eu vou deixar fazer aqui, não, é muito longo, se tem pisar no sifão aí, vamos lá, vamos para o B, vai pra cá, ó, vai ir pro lado errado, como eu, eu tô imune, gente, porque eu tô com o shift apertado aqui, ó, tá, ó, se eu apertar, tirar o shift, ó, eles me, ó, tá vendo, ó, apertei o shift, ninguém me vê, e dá um pouquinho de mana também, tá vendo, ó, tá lá, vamos lá, vou daqui, aqui, tem o que é bem fácil, assim, fácil, né, vamos ver se eu lembro, né, tá, esse aqui, vamos tirar o shift, vamos lá, e aqui não funciona o, ah, funciona o Y, não, ó, funciona, lá funciona, tá, aqui é o seguinte, aqui eu vou apertar o shift, ficar imune, tá, vamos por baixo, esse aqui é mais tranquilo, vai por baixo ali, ó, até se eu quisesse fazer, ó, ó, tá vendo, dá ideia até fazer sem nada aqui, ó, passou, esse aqui eu tenho que tirar? não lembro se eu tenho que tirar aqui, viu? se eu tenho que tirar, sei lá, eu não lembro, confesso que eu não tenho que ser que tente, ué, tá diferente? está diferente do que eu fiz, hum, ué, peraí, vamos ver uma coisinha aqui, ó, gozado, aqui antes, hum, tá, tá diferente mesmo, ó, que ali não vai pra lá, não, aqui tem que dar a volta mesmo, tá certo, mas sabe o que é estranho aqui, ó, isso aqui, ó, tá, ah, tá certo, tem que encostar lá, ah, só encostar lá, gente, aperta o shift de novo, tá, pra dar um body dashzinho, tá, e aqui a gente olha o seguinte, ó, ó, um, dois, não se preocupa que você não vai cair aqui, não, tá, dois, e vai segurando aqui, ó, bem na manhinha, um, dois, e vai, é que eu tinha esquecido ali, um, um, dois, no alto, para ali, ó, e agora vai, um, dois, e vai, tá vendo, ó, show, ó, tá, aqui eu vou apertar, tirar o shift, que aqui é o seguinte, aqui eu tenho que pisar aqui em cima, deixa eu voltar pra vocês, ó, vou pisar aqui, ó, tá, e vou já apertar o shift, ó, pisei, apertei o shift e corre, tá, já entra ali, e só entrar aqui, ó, entrou aqui, ó, tá vendo, ó, porque aqui ele estava do outro lado, tá vendo, não ia poder passar aqui, ó, aperto o shift, e agora eu vou marcar aqui, ó, show, passei aqui, acho que é só tocar aqui, ó, beleza, toquei, agora a gente vai fazer o, o C, que é um pouquinho, não é tão difícil, é mais rápido o C, na verdade, eu não consigo nem explicar pra vocês, porque eu sei que tem que ser uma, na B e na velocidade, vamos lá, eu deixei, eu deixei o flow lá na build, opa, não precisaria mais ser pra cá, só pra deixar mais de mana, pra ter mais segurança, ó, você vê que aqui não tomou nenhum dano, tá vendo, tô com o shift apertado, se eu tirar o shift, aí eu tomo um dano, mas por enquanto, como a ideia não é essa, né, é só a gente finalizar aqui, ó, e a lua, eu acho o lugar mais bonitinho que tem, do Warframe, eu acho que é a lua, porque tem muita coisa escondida, oculta, tem coisa pra caramba, aqui, ó, até, você só perguntou, dama, por que você não usa o shift pra correr, aqui, não dá pra usar o shift, mas aqui, tem que ficar apertando com o limbo, vamos lá, volta só mais um agora, eu acho que aqui, assim, aqui também, gente, é a parte que você, você dropa uma parte, de Warframe, é o seguinte, aqui você vai vir aqui, ó, vou tirar o shift, vou dar um tirinho aqui, abriu, ah, eu tô indo mais na manhã, porque eu não lembro, isso aqui eu passo por aqui, tá, passei por aqui, aqui a gente vai ter uns, painel, deixa eu ver se, já lembra desse painel, eu lembra, relembrando, faz um tempinho já, eu gravei isso aqui pro Babyframe, né, tá, aqui, tá, agora você não tem que correr, por enquanto não é correria, você vai ter um painel, que vai levantar daqui, ó, vai vir esse painel aqui, eu acho que na parte do hard, a gente pode errar nada, mas aí não errar nada, tá aqui, o que você tem que fazer, por enquanto tá de boa aqui, tá, aqui, isso, aqui, tá, eu vou ter que atirar aquele painel, e apertar o shift, ó, e vou sair correndo, tirei e shift, corro, 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 e corro, a primeira parte foi, tá, agora a mesma coisa aqui, fico pisando, corre aqui, sai do gelo, tenta não ficar no gelo, tá, e correr por aqui, correr por aqui, correr por aqui, e vai, beleza, aqui tá mais fácil, aqui, vou tirar aqueles painelzinhos lá, vou tirar o pedal shift, vou tirar ali, tem uma sequência também aqui, mas eu não recordo, eu não lembro, como vou fazer esse painelzinho, aqui tem alguma coisa que levanta, deixa eu ver, não, isso aqui é aqui, é só pra se aproximar, não é isso, não, tem um painel que abre aqui, hum, será que eu tenho que fazer aquilo lá mesmo? é sério, vamos abrir aqui? ah, não, aqui, 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 hum, tá, vou apertar o Y aqui, seguinte, aqui é o seguinte, ó, aqui, eu vou apertar o shift, ah, não, desculpa, eu tenho que acertar ali, shift, aqui pisa, e vai de novo, na porreria, opa, corre, não, corre, ufa, aqui, foi, foi, né, essa parte, ah, essa parte é o seguinte, essa parte aqui, gente, vai ter um negócio, aquele botãozinho correndo lá, tá, vou tirar o shift aqui, ó, o que eu vou fazer, eu vou destruir aquilo lá, ele vai andar, aí uma fumacinha vai vir pra cá, e vai voltar, tá, vou apertar aqui, ó, tá, eu vou dar um tiro ali, olha ali, ela tem uma fumacinha, tá vendo, essa fumacinha me levou pro outro lado, chegou aqui, ó, que ela me levou, aí eu dou um tiro ali, ó, e explodiu a parede, entendeu, é meio complexo, né, assim, né, mas é o que funciona, tá, aqui você vai passando aqui, ó, aqui eu acho que não pode tocar em nada, aqui, não, não vou tocar aqui não, porque aqui tem uma parte que é, que vem, vai, vamos por fora aqui, ou tem que vir aqui, tem que tocar aqui então, tá, tocou aqui, é tipo passado e futuro, aqui vai ter um destinado aqui, não toca nesse aqui, tá, tá, mas nesse canto aqui, vamos por aqui por trás, ó, vamos por trás, dá pra fazer outro personagem, dá, mas deve ser um sofrimento, fazer outro personagem, esse aqui, opa, quase eu deixo um texto aí, tá, finalizamos uns três aqui, agora, pux, agora tem que vir aqui, tocar aqui nesse bicho aqui, tocou aqui, agora vamos embora pro C, tentar o shift aqui, pra não ter problema nenhum, de tomar nenhum dano, morrer, e aqui, só ir embora, ir pra braça, aí vamos usar um pouco a build, tá, ela tem, o que eu coloquei nela, eu coloquei continuação, tá, bastante, acabei nem usando o alcance, né, pô, tem um negócio aqui, isso aqui tá funcionando, isso aqui, isso aqui também é legal fazer, meu, vou matar esse cara aqui, aqui, aqui tem um outro, não tá ativado, aqui tem um puzzle, esse aqui, ele levanta aqui, mas não tá funcionando aqui, né, vamos sair embora, ia mostrar, mas quando apareceu, e aí eu vou mostrar também a build pra vocês, é tranquilo aqui, tá gente, essa parte aqui é legal, e assim, tem muita coisa aqui, nisso na lua, viu, eu fiz vários vídeos sobre isso, sobre o limbo, fazendo aquelas missões lá, então já se vir parte também, da nossa, olha lá, missão completa, o que a gente ganhou aqui, tem os itens identificados, tá vendo aqui agora, tá, olha lá, esse falcê aqui, o da parazon, oh, o da parazon, o da parazon, aqui do rifle, e esse aqui, que é legalzinho, tá bom, eu vou mostrar um pouco a build pra vocês, e vamos ver aqui, o que tem de interessante, e aqui da última parte, é da, da, de vara não, é de vara aqui, olha aqui, não é de vara, agora nem emprei, vamos mostrar a buildzinho pra vocês, aqui, quase, a arma gente, nem vou mostrar muito a arma, tá, aqui, o que a gente tem no limbo, vamos aprimorar aqui, tá, tá, tá vendo aqui, alcance e duração, tá, nem tem força, o que eu fiz, praticamente, eu usei o shift, você vem aqui, vamos mostrar a magia dele, tá, habilidades, aqui, tá vendo, utiliza a esquiva, para entrar e sair do rift, entrar no rift, habilitar um pequeno portal, durante 5 segundos, a energia é recarregada, lentamente, dentro do rift, tá vendo, então, praticamente, ele tem, ele, tá vendo, ele recarrega a energia, né, então, sozinho, lá, eu tô vendo como você matar os bichos no comecinho, nem precisava fazer aquilo, é só entrar o shift e vai ir andando, ele vai recarregando, demora um pouco, né, porque é só 10 de energia, mas, tudo bem, tá, e você fica imune, tá, o que eu fiz naquela hora, uma hora que tinha os inimigos, eu usei o 4, tá, que usa o cataclisma, e depois eu coloquei o 2, que ele, tipo, congelou os inimigos, você viu que a hora que tinha os bichos que estavam parados, batendo neles, porque eu usei o 4, e depois eu usei o 2, tá, quando eu apertei o shift, eu fico meio que imune, ficou pra ser, aprimorar pra vocês verem direitinho, eu coloquei aqui, eu não precisaria, mas tudo bem, né, eu coloquei aqui alcance, tá, bastante alcance, coloquei nela aqui, 280, até exagerei demais, tá, pode fazer de outras maneiras, tá, gente, aí coloquei aqui duração, com constitution, também com algo mensagem, tá, aqui mais alcance, tá vendo, menos força, né, também, mais continuação aqui, e eu joguei um flow, gente, o flow não é necessário nessa bíblia, tá, olha só essa bíblia que não é necessário, isso aqui não seria tão necessário, pra fazer espionagem, nem isso aqui, ó, tá, você pode fazer dessa maneira aqui, ó, só que isso aqui você já faz a espionagem, tá, e sem arcane nenhum, tá, isso aqui foi mais um luxo aqui, mas fique à vontade de você fazer a sua própria build, tá, que você tem muita opção aqui, e que assim, essa build aqui, dá pra fazer umas boas defesas com ela também, tá, uma defesa móvel, né, eu coloquei a espionagem aqui, né, mas você pode vir aqui, ó, agora eu tenho uma defesa móvel aqui, ó, defesa, móvel, que seria legal também, tá, ela tanto serve pra espionagem, quanto pra defesa móvel, escavação já é outro tipo de build, mas é essa aqui, que é que tá funcionando, aí você só dá uma pausa aqui, pra vocês verem aqui, essa aqui é a arma que eu tô usando, vocês viram que eu tô matando com a, é uma conexão, é uma Azal, Eka-1, Anjay-2, punho, Kawachi, Golpertoro, Alta, tá, e aqui, a minha, uma Azal, com um, Riven legalzinho aqui, tá, e tá dando uma transmissão leve, eu senti um pouquinho lá, falou pessoal, mas é isso daí, tá, é mais tranquilinho, mas é mais pra você ter ideia, que o Limbo tem muita opção, pra você jogar, falou pessoal, então um abraço pra todo mundo aí, deixa o likezão aí, e um abração, e até amanhã, ou até hoje também, sei lá, tem vídeo todo dia aqui, e gente, participa do clã aqui, que a gente vai estar, quem tiver que fazer parte do clã aí, vai estar jogando comigo nas lives, tá, a gente tá fazendo live de segunda, quarta e sexta, então tem sempre, a gente chama muita gente pra jogar, se você puder estar jogando com a gente aí, você vai ser bem-vindo, vem na live, vem, cola com a gente, falou pessoal, um abraço.